Os colombianos começaram a ir às urnas na manhã deste domingo para votar no segundo turno da eleição presidencial. O presidente Juan Manuel Santos será sucedido pelo candidato conservador Ivan Duque ou pelo ex-guerrilheiro Gustavo Petro. Duque, discípulo político do controverso e popular ex-presidente Álvaro Uribe, é favorito nas urnas. O ex-senador, que venceu no primeiro turno com 39% dos votos, tem o apoio das elites políticas e econômicas, o que deve garantir governabilidade. Já Gustavo Petro, que foi prefeito de Bogotá, tenta levar a presidência pela primeira vez para a esquerda. Entre as promessas, ele se comprometeu a honrar os acordos de desarmamento das Farc.